Olá pessoal, meu nome é o Alice e hoje, como eu já havia falado para vocês, eu vou falar sobre as finais do campeonato Troféu Brasil, que aconteceu nesse último final de semana. E vou trazer aqui alguns destaques, não dá para falar sobre tudo, porque foram muitas provas e muitos atletas participando dessa competição, mas eu vou trazer alguns destaques aqui para vocês. Então vamos começar falando sobre a competição masculina. Bom, os meus destaques que eu trago aqui são, acredito que não vai ser nenhuma surpresa para vocês, mas são o Caio Souza, o Chico, o Arthur Zanetti e também o Arthur Nori e o Diogo Soares. O Arthur Zanetti estava competindo na final do solo e no salto também. E eu quero trazer aqui o destaque para o Caio Souza, que ele foi o campeão da final do salto. O Diogo Soares também, que foi campeão da final do solo. Quero trazer também o Arthur Nori, que foi campeão da final das barras. E o Chico, que foi campeão da final do cavalo com alças, que esse aparelho é um dos piores aparelhos até então da ginástica masculina no Brasil, mas dessa vez eu vi que foi uma final um pouco mais competitiva. E o Diogo Soares, por pouco, ele não pegou o primeiro lugar além da competição. Como eu disse, o campeão foi o Chico, mas o Diogo Soares, ele fez uma ótima apresentação no cavalo com alças, eu gostei da apresentação dele e ele ficou com a medalha de prata. Esses foram alguns destaques do masculino que eu trouxe aqui para vocês. Agora vamos falar sobre o feminino. No feminino, eu quero trazer já de primeira, a destaque foi Rebeca Andrade. Ela foi a campeã da final das barras, das barras paralelas, ela foi a campeã e ela ficou na casa dos 14.600 e pegou o primeiro lugar. Ela está de parabéns e ela não fez a saída de Fábio Chonova como a gente estava pensando que ela poderia executar. Ela não fez, ela fez o que ela já havia acostumado, o que ela apresentou no último ano praticamente, mas fez bem executado e deu para ela pegar o primeiro lugar. Também, na final de trave, ela disputou somente as paralelas e a final de trave e na final de trave ela ficou com o segundo lugar. E olha que essa competição aí, essa final de trave foi bem competitiva, viu? Foi bem competitiva, ela ficou com o segundo lugar e na classificatória ela terminou em primeiro e a Flávia Sarája em segundo. Quando eu vi que ela estava em primeiro lugar, eu não tinha acreditado. O narrador estava falando que a Rebeca terminou em primeiro lugar na final de trave. Até então eu pensava que ele tinha se enganado, mas depois quando eu procurei no site que eu vi, eu disse, não acredito gente, ela realmente tirou uma nota de 14.300, acima de 14.300 e ela terminou em primeiro lugar. E na final ela repetiu praticamente a mesma nota, 14.300 e me surpreendeu. Porque não é, não é o principal aparelho dela, não é um dos melhores aparelhos da Rebeca Andrade, a trave de equilíbrio. Mas só que do ano passado para agora, ela evoluiu tanto que já passou da casa dos 14.300. Então isso é muito, muito bom para a ginástica do Brasil. Muito bom principalmente para ela, que vai somar a mais para o seu individual geral e possivelmente pegar algumas finais de trave. Então, uau, foi muito, muito boa. E a Flávia Saraiva também, ela fez o mortal esticado, como eu havia falado antes, que eu falei até uma dica para ela trocar, se ela não conseguir fazer mais. Ela fez, ela executou ele muito bem. Ela, não sei se deu para vocês perceberem, mas ela deu tipo um jeitinho para apoiar mais a perna. Pelo que eu vi, eu não sei vocês, vocês deixem aí abaixo nos comentários, se vocês concordam comigo, se vocês viram alguma estratégia para ela se apoiar melhor no mortal esticado na trave. Ou só foi eu mesmo que vi isso, por favor. Mas ela está de parabéns, ela passou, ela foi a campeã com a nota de 14.400, provavelmente por aí. Ela está de parabéns, se ela se sente capaz de fazer o mortal esticado, então ela tem que investir sim. Então, eu gostei muito da disputa, porque foi uma disputa entre ela e a Rebeca pelo primeiro lugar. E também, eu quero trazer outros destaques no feminino. A Andresa Lima, ela foi a campeã no salto e ela foi a campeã no solo. Ela é um grande destaque, se tiver a Olimpíada Juvenil aí esse ano, se realmente tiver a Olimpíada Juvenil, ela é uma séria candidata a representar o Brasil nessa Olimpíada Juvenil. Porque ela se destacou nessa competição. Ela se destacou e ela está de parabéns sim. Outro destaque que eu quero trazer aqui é a Gleice. A Gleice, eu conheci essa ginástica somente nessa competição e ela chamou muito a minha atenção. Ela chegou na final de trave, ela chegou na final do solo, ela chegou na final do salto e no solo e na trave. Ela apresentou dificuldades, ela teve alguns errozinhos ali. Mas fora isso, ela apresentou dificuldades boas e me chamou muita atenção. E ela não saiu de mãos vazias na final de salto. Ela pegou o terceiro lugar, levou um bronze para casa. Então, CBG, abra o olho, porque ela é uma possível candidata para a seleção. Vocês não deixem ela passar em vão. Nas próximas competições que tiver, chamem ela, invistam nela, que ela é uma boa ginástica. Me chamou muita atenção. E agora, para fechar, eu não poderia deixar de falar dela. Deixei ela por último, porque eu quero me estender um pouquinho mais. A Thais Fidelis. A Thais Fidelis, ela só disputou a trave de equilíbrio e ela pegou o terceiro lugar. Ela pegou a medalha de bronze merecidamente. E olha que ela estava voltando nas competições depois de um período afastada. E ela foi a primeira, a primeira a se apresentar na trave de equilíbrio na final. Ela foi a primeira. Então, ela voltando das competições depois de um tempo e sendo a primeira, é muita pressão. Mas ela foi fria e fez realmente o que tinha trabalhado para fazer. E executou muito bem. E praticamente, eu não vi erros além da trave de equilíbrio da Thais Fidelis. Ela executou muito bem. Eu gostei muito da execução dela, da apresentação na trave de equilíbrio. Ela saiu contente, alegre. Ela se abraçou com a treinadora que estava com ela na hora. Eu gostei muito. Eu comemorei muito. A gente está aqui em casa, comemorou muito. E ela pegou o terceiro lugar. Ela está de parabéns, gente. A Thais Fidelis está de parabéns. Aliás, aquela final de trave foi muito boa. Porque muitas meninas apresentaram saídas diferentes. Teve uma que apresentou uma entrada diferente também. Foi uma final de trave de equilíbrio bem boa para a gente assistir. Se vocês não assistiram, assistam, por favor. Então, a Thais Fidelis, ela está de parabéns. Ela mereceu o terceiro lugar. A gente gostou muito. E eu sigo ela no Instagram. Após essa competição, ela postou nas redes sociais. Na rede social dela, no Instagram, uma mensagem. E como ela mesmo disse, ela acreditou nela. Teve outras pessoas que acreditaram nela. Ela ouviu muita coisa durante esse período que ela estava afastada. Mas ela não desistiu. Ela continuou em frente. Ela chegou até aqui. E esse é só o começo da colheita na vida dela. Eu acredito que vai vir muitas coisas boas ainda pela frente. E ela... Gente, como ela mesmo disse... Eu até anotei aqui, viu? Para passar para vocês. Como ela mesmo disse no texto que ela colocou no Instagram. Na postagem do Instagram. Ela disse... E podem anotar que estou de volta. Então, ela voltou. Voltei! Aguardem. Aguardem. Que ela quer a vaga dela na seleção. Para Paris. E para os próximos mundiais. E ela vai fazer de tudo. Então, Thais Fidelis. Sejam bem-vindas. E nós temos certeza que você vai fazer o seu melhor. E vai brigar por uma vaga na seleção. Para estar em Paris. Então, nós estamos muito alegres. Essas foram as novidades. Essas foram os destaques que eu trouxe da final do Troféu Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu disse, todos esses ginastas. Tanto no masculino quanto no feminino. Estão de parabéns. Então, muito, 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 muito obrigado. Por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Se inscrevam no meu canal. E por favor, deixem seus comentários aqui abaixo. Não só assistam o vídeo. Mas deixem seus comentários também aqui abaixo. Me sigam nas minhas redes sociais. No Twitter. Arroba Real Wallace. E no Instagram. Arroba Wallace. Batista. Por favor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe. E até um próximo vídeo. Tchau.